Oh my god! Hoje eu estou aqui só pra mudar o cronograma do canal Por quê? Porque eu estou muito sem tempo pra editar o raio dos vídeos Então o cronograma vai ser o seguinte Vídeo segunda, mas terça não Vídeo quarta, mas quinta não Vídeo sexta Mas como eu sempre digo, se der eu posto no sábado Ou no domingo E também dou uma variada pra ver se eu consigo postar algum vlog Se bem que Eu já tenho um canal de vlog com o Thiago das 321 Que se você não conhece é o Na Onda do vlog Clica aqui Vai lá No canal Se você não quiser Não está no celular Não dá pra clicar aqui Ah, e outra coisinha Não tem aquela nossa série de The Sims 4? Então Eu tenho uma outra família, um outro save no jogo E eu não sabia que se eu jogasse neles O tempo pros outros sims passava Então o que aconteceu com o Orlando? Ele envelheceu, o Orlando tá de cabelo grisalho E eu nem pude terminar a vida dele Provavelmente ele vai morrer muito rápido Então o que eu resolvi fazer? Vocês estavam reclamando que o áudio do último vídeo não tava muito bom Tava um mais alto que o outro Tinha ficado meio ruim aquele vídeo Eu gostei que alguns deram like só por pena Porque teve o problema daquele negócio do áudio da minha avó ter ficado grossa e tal Muito obrigado por isso Então eu vou recomeçar a série Vou refazer o Orlando Não exatamente como ele era Mas no próximo episódio da série No terceiro episódio Eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou Dessa vez eu vou jogar só com ele Não vou mais jogar com a outra família Tanto que eu já tô até aproveitando os últimos momentos com aquela família Eu também não vou excluir ela, tá? Se vocês quiserem eu até visito elas com o Orlando E pause, né? Mas então galera, esse foi o vídeo Só queria dar esse aviso bem rapidinho Pra vocês aí Pra todo mundo que é sabendo o que tá acontecendo nesse lindo canal Se gostou, deixe seu like aí embaixo Vote com os likes se vocês querem Se vocês querem, não Vote com os likes aí Se vocês gostaram desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Pra todo mundo que é físico Poder estar sabendo dessa notícia Do novo cronograma do canal E do The Sims 4 Novo começo que eu vou fazer E também Comente aqui embaixo Jogos pra eu poder estar jogando Pra eu poder estar gravando o processo Né? E se você ainda não conhece Meu canal de vlogs Clica aqui no cardzinho Vai lá e assiste Eu na onda do vlog Com o Thiago 12321 Falou Tchau